Olá Libra! Sejam bem-vindos ao canal Império do Tarot para as nossas previsões mensais. Agora vamos para o mês de setembro, mês das flores, né? O mês aí onde entrará também os Librianos iniciando o novo ciclo, né? Lá para o final do mês. Então, setembro vem e traga toda a beleza que vocês gostam, que vocês merecem, tá certo? Lembrando que é uma tiragem aí para muitas pessoas, então ela pode ou não bater aí com o seu momento. Se você souber o seu ascendente, dá uma olhadinha no seu ascendente também. E o ascendente, para quem não sabe, ele é calculado no mapa astral, viu? No seu mapa natal é necessário ter aí o local e o horário do seu nascimento. Então, no Google, né? Joga aí como calcular o ascendente. Tem vários sites que fazem aí na hora e sem custo, né? E você fica sabendo qual é o seu ascendente, ok? Então, vamos lá, queridos, com o baralho cigano. Não esqueçam de deixar o seu like, tá? De compartilhar esse vídeo. E quem quiser fazer uma mandala dessa aí personalizada, entre em contato, tá? Na descrição do vídeo fica todos os contatos para quem quiser agendar consultas particulares, tá bom? Vamos lá com o baralho cigano. Que Santa Sara e o povo cigano tragam aí para vocês, né? Orientação, os alertas e as boas notícias, ok? Vamos lá, queridos, ver a energia do mês de vocês. Então, essa carta aqui, quando eu estava embaralhando, ela caiu da minha mão, viu? Não foi eu que tirei, ela pulou. Ela deu um salto lindo, tá? Então, a energia do mês de vocês aí será de mudanças. A carta do navio, ela fala, né? De mudanças acontecendo. Para muitos, né? Vai sim ser aí um novo ciclo. Uma finalização aí de um ciclo. De sofrimento, tá? De dores, de excesso de problemas, excesso de preocupações. Então, vocês tendo a oportunidade de finalizar esse ciclo, deixar para trás, tá? E dar aí início a um novo ciclo, tá? Um novo rumo na vida de vocês. Então, vocês podem ter aí vários tipos de mudança interna. Mudança na sua aparência, mudança de trabalho, mudança de amor. Mudança de casa, né? De cidade, de país até, talvez, ok? E aproveite para viajar, porque está bem positivo para viagens, viu? Quais são os obstáculos aí? Alguns problemas, né? Que vocês podem ter aí. Gente, é incrível. Acho que já é o quarto signo que sai essa carta, tá? Então, é um mês aí para vocês terem cuidado com conversa, fofoca, tico-tico. Sabe? Fuja de pessoas fofoqueiras esse mês, tá? Fuja de conversinha. Não dê atenção, né? Para essas coisas, tá? Porque não vai ser legal para vocês, viu? É um mês também para vocês trabalharem aí uma certa impaciência, tá? Você vê ali a carta dos navios. Ela fala de mudança, mas mudanças lentas, mudanças graduais, mudanças, né? Não é aquela agitação, aquela coisa de, por exemplo, quando vem a carta do cavaleiro no baralho cigano. Ou quando vem a carta da roda da fortuna no tarô, né? São mudanças rápidas aí. Ou a carta das nuvens também. Então, assim, controle a impaciência. Controle a ansiedade, ok? E, principalmente, vigia aí o que sai da sua boca, né? O que você está liberando para o universo ou para a vida de outras pessoas. E também, né? O que você está conversando, ok? Espiritualidade. Hum, nada bem, hein, Libra? É o segundo signo que sai essa carta. Praticamente, todos os signos estão pedindo aí cuidados com a espiritualidade. Alerta espiritual. Então, essa carta aqui na casa da espiritualidade, ela pode falar de energias pesadas aí em cima de vocês, viu? Pode falar de desgastes espirituais, desgastes energéticos. É aquela cartinha, né, que mostra aí os miasmas, tá? Aquelas condições, né, ruins que grudam na gente e faz um estrago na vida, ok? Então, para vocês, banho de limpeza, banho de descarrego. Cuidem aí, façam uma reconexão com a espiritualidade, tá? Uma carta que pede transformação e rapidez, viu? Então, assim, comecem hoje, né? Para quem já assistiu o vídeo, não espera setembro iniciar, não. Já vai começando aí a cuidar do seu espiritual. Porque senão pode ter perdas, né? Pode ter aí muita perda, viu? Os primeiros 10 dias aí para vocês serão 10 dias, né? Vocês entrando o mês de setembro aí Com alegria, com felicidade, desfrutando aí de bons encontros, né? Tendo bons prazeres também. E é uma cartinha também que fala de cura, né? Cura holística, cura espiritual, cura através da natureza, tá? Então, trabalha aí essa energia de cura, tá? Jogue aí em cima da sua vida espiritual. Não menospreze, tá, esse lado. Porque, pessoal, quando a gente está ruim espiritualmente, pode, assim, aparecer várias oportunidades. A gente pode perder todas, né? E traz enfermidade para o corpo, traz enfermidade para a sua alma. Aí vem depressão, né? Vêm aqueles transtornos, vem medo, vem roubos financeiros, roubos no amor. Então, isso é muito sério, viu? Atentem para isso, ok? E aqui, né, os primeiros 10 dias serão dias também aí para vocês fazerem bons acordos, tá? Estar aí com pessoas, né, amigos, namoro, amor, passear, tal, curtir. Momentos legais, momentos muito bons, ok? Entre o dia 10 e o dia 20 de setembro, vem aqui a carta da cruz. Essa carta, ela pode falar aí de peso espiritual, tá? Então, vocês podem sentir muito essa questão de espiritualidade, principalmente entre esses dias, tá? Trazendo aí até algum sofrimento, né? Situações aí pesadas, desânimo para vocês. Então, vamos cuidar. E essa carta, ela fala o seguinte, use a sua força espiritual para você vencer, né? A carta que fala das conquistas divinas, conquistas vindas através da espiritualidade. Diz para você manifestar o seu poder pessoal, pessoal, porque você pode vencer, tá? O sucesso estará aí na sua frente, vai depender de você usar isso aqui, de você usar a sua força, principalmente a força espiritual, tá? E do dia 20 até o final do mês, a carta da chave vem aqui abrindo novos caminhos para vocês, trazendo energia de resolver situações, solucionar aí algumas situações, abertura profissional, principalmente, vai estar bem legal aí, nos primeiros 10 dias e nos últimos 10 dias do mês de setembro, viu? Então, algumas portas aí abrindo para vocês, portas bem legais, né? Então, esteja preparado, tá? E também bem positivo aí para estudos, ok? Qualquer tipo de estudo, tá? Seus projetos, anseios e sonhos, vem aqui a carta da âncora. Então, projetos aí no que diz, que tem ligação com o trabalho, né? Com a sua vida profissional, com o seu trabalho, seus negócios, estarão aí bem te trazendo segurança, estabilidade, né? E podendo acontecer, tá? Pede aí também um pouquinho mais de movimentação, né? Não fiquem muito estagnados. Então, os librianos, eles pensam muito, né? Às vezes demoram ter atitudes, né? Demoram aí porque são bem ponderados, né? Então, vamos movimentar um pouquinho mais aí o que diz respeito aos seus projetos, né? Aos seus desejos, tá? Não fica só aí no racional, né? Pensando, pensando, pensando e acaba que não faz nada. Então, vamos ter um pouquinho mais de atitude aqui também, tá? Vamos agora para a família. Família, olha só. Família que pede um cuidado aí muito importante, tá? E muito sério com relação à família. Essa carta, ela fala muito de energias intrusas, energias negativas, energias pesadas, agindo dentro da sua casa, dentro da sua família, né? Podendo trazer sofrimento, podendo trazer conflito, podendo trazer aí discussões, ok? Então, assim, mais um motivo, né? Para vocês iluminarem essa área, tá? Então, assim, fujam de brigas, né? Fujam de discussão, ok? Eu sei que vocês não gostam, né? De briga, mas quando vocês explodem também, o negócio fica muito feio, tá? Então, assim, cuidem da sua família esse mês nesse sentido espiritual, né? Ore pela sua família. Acenda aí uma vela para o anjo da guarda, né? Dos seus filhos, esposa, pai, mãe, irmãos, ok? Abençoe, né? Comece o seu dia abençoando a sua casa. Finalize abençoando também a sua casa, tá? Lançando palavras, né? Essa carta aqui, ela fala muito de você falar coisas que ferem, né? De você lançar coisas negativas, amaldiçoar a família. Então, muito cuidado, tá? Muito cuidado, gente, com isso, porque isso é muito sério. Pode fazer, assim, grandes estragos, ok? Então, assim, é hora, né? De você usar aí, pegar esse chicote, tá? E desatar os nós, viu? Desatar os nós aí e trazer uma fluidez, né? Uma limpeza, uma liberação espiritual aí para a sua casa e para a sua família, tá? Então, assim, observe, né? Enfermidades, pessoas muito nervosas, né? Já viu que, assim, às vezes você encosta em alguém e aí já começa a brigar? Então, são coisas espirituais, né? Influências negativas espirituais acontecendo aí dentro da sua casa. Faça uma boa lavagem na sua casa, tá? Lavagem tanto espiritual quanto física, viu? Porque sujeira, bagunça, né? Tudo isso atrai o obsessor, tá? Casa escura, né? Que não tem iluminação. Então, assim, a gente tem que arejar a nossa casa, né? Abrir a janela um pouquinho, tal. Não precisa ficar o dia inteiro, mas pelo menos um pouco, né? Deixa circular aí a energia e o vento, tá? Coloque as mãos nas paredes da sua casa e abençoe cada cômodo. Abençoe as paredes porque as paredes guardam memórias, né? As paredes guardam aí sentimentos também, viu? Então, vamos fazer uma boa limpeza, né? Aí com anil na casa de vocês. Coloca um pouquinho de alfazema também num balde e joga na casa, rapa, ok? Acende depois incenso também de purificação, de limpeza, tá? Cuide energeticamente e espiritualmente da sua casa e da sua família esse mês, tá bom? Vamos agora pra amor, né? Amor para os solteiros. Amor para os solteiros. Outra carta que também tem ligação aí com coisas espirituais. A carta da serpente, ela pode falar aí de energias negativas bloqueando a sua vida amorosa, tá? Inveja, intriga, fofoca, né? Até palavras. De repente você mesmo está aí lançando coisas negativas sobre a sua vida. Por isso a sua vida não dá certo, né? Por isso aí a sua vida amorosa não tem dado certo ou não dá certo. Muito cuidado, viu, pessoal? Com pessoas aí, né? Querendo influenciar você negativamente, tá? Querendo te deixar ir pra baixo. Muito cuidado com traição, com ciúme, né? E auto-sabotagem. Às vezes você não precisa nem estar se relacionando com alguém pra se auto-trair, né? Então, muitas vezes nós mesmos traímos a nós mesmos. Então, isso é resultado de quê? Energia espiritual ruim. Energia espiritual pesada, né? Muito cuidado, muito cuidado, tá? A carta da serpente, ela pede aí renovação, transformação. Você tem que arrancar mesmo, né? Essa pele aí que você tá usando. Se a sua vida tá assim, né? Confusa, não acontece nada aí no amor. Arranca aí essa roupagem, muda mesmo, tá? Pra que as coisas possam andar, viu? Então, aqui vai depender da sua atitude, tá? Essa carta aqui também, ela pode falar aí, né? De vocês tendo a necessidade de ser mais sedutores. Os Librianos são regidos aí por Vênus, né? Então, Vênus é o planeta da sensualidade, das coisas belas. Os Librianos são pessoas naturalmente belas. Gostam de estar bem arrumados. Gostam de estar assim bem, né? Mostrar uma coisa legal, tá? Mas alguns eu sinto que podem estar aí meio desleixados, tá? E essa carta pede aqui, né? Seja mais sedutor, seja mais sedutora, né? Pra poder atrair. Use aí a energia de atração pra poder atrair o amor pra sua vida, tá? Também alguns encontros sexuais aí podendo acontecer para os solteiros esse mês, ok? Vamos agora para amor para os que já estão em um relacionamento. Hum, tá bom. Tá bom aqui, viu, pessoal? Então, vem aqui, né? A carta do homem fala... Ela traz aí o as de copas, ó. Esse coraçãozinho é o as de copas, né? Que fala do amor chegando, né? O amor aí transbordando manifestações de amor, mais carinho, mais sensibilidade, né? Aquela coisinha mais junto. É uma carta que também pede aí determinação e força, né? Pra poder manter o relacionamento, ok? É necessário isso também, viu? E assim, principalmente os homens estarão aí mais amorosos, tá? Os homens estarão mais amorosos aí esse mês de setembro, viu? Libriando os homens. Então, aproveitem aí, né? E mimem, mimem aí bem gostoso as suas parceiras, né? Ou seus parceiros, ok? Aproveite aí porque promete coisas boas aí no amor. Reconciliação. Não sei por que tá vindo aqui pra mim a mensagem de reconciliação. Então, pessoal que pode aí entrar o mês de setembro, né? Meio de mal, meio terminado, meio brigado. Pode ter reconciliação, viu? Legal, né? Gostei. Vamos falar agora de saúde. Saúde no mês de setembro. Então, sai aqui a carta da criança. A carta que traz aí uma saúde boa, né? Vigor, tá? Uma saúde harmônica, ok? Então, assim, nenhum alerta, graças a Deus. Vocês até se sentindo aí bem rejuvenescidos, né? Aquela coisa aí com bastante vitalidade, bastante disposição. E alguns podem ter aí algum probleminha de bexiga, tá? Relacionado aí a bexiga. Coisa simples, tá? Sem alardes. Vamos agora pra dinheiro, né, pessoal? Finanças é muito importante. Vida financeira, a carta do caixão, ó. É uma carta legal, né? É uma carta legal. Sabe por quê? Porque é a carta que vem aqui com nove de ouros. Pra finanças, essa carta é boa. Então, nove de ouros fala aí de satisfação financeira. E a carta do caixão fala de mudança, né? Novo ciclo aí financeiro podendo iniciar. Um ciclo aí que tava meio travado, né? Finalizando e um novo ciclo aí abrindo pra vocês com maiores ganhos, maiores oportunidades de ganho, tá? Pessoal que tá esperando aí resposta de coisas relacionadas à herança, pode ter liberação aí no mês de setembro. Também pessoas que estavam com dinheiro preso, né? Dinheiro retido. Então, assim, ai, ganhei uma causa na justiça e tal. Meu dinheiro tá lá. Então, pode ser liberado, né? Algum dinheiro retido aí seu que tava preso. Às vezes até, olha, coisa que você nem se lembrava, né? Pode, de repente, pintar e alguém te entrar em contato e pimba. Aparecer aquele dinheirinho legal na hora certa aí pra vocês. Ok? Não vejo perdas, viu, pessoal? Não vejo perdas financeiras aqui, não, tá? Pelo contrário, eu vejo ganhos. Como eu sou teimosa, eu tirei outra carta porque eu sei que tinha gente que ia ficar em dúvida. Então, vem aqui a carta dos lírios, né? Que traz aí paz, tranquilidade financeira. Então, vai ser um mês bom pra vocês, tá? Vamos agora pra amor e... Amor não, perdão. Amor já foi. Vida social e amizade. Ó que tudo. A carta do sol. Então, é um mês aí pra vocês se movimentarem, né? A carta do sol traz aí tudo de bom. Pode passear, pode viajar pra praia, pode viajar aí pra lugares, né? Que tenha água, tomar sol, tal. Passeios, né? Principalmente passeios durante o dia. Então, vai ser muito legal pra vocês. E assim, a carta do sol pode trazer aí esclarecimentos. Pode trazer também novidades, novos amigos, né? Novos convites, ok? Então, vai ter aí uma movimentação legal pra vocês. Eu acho que muito Libriano vai viajar, viu, pessoal, esse mês. Vai ter uma movimentação legal aí pra passeios, né? E vida social. E finalizando aqui com a vida profissional e trabalho. Aí, que beleza. A carta do cão. Então, o mês de satisfação, tá? O mês aí onde você pode contar, né? Com amigos, até amigos espirituais te ajudando, viu? Então, limpe ali a sua espiritualidade, tá? Tenha mais cuidado com a sua vida espiritual. Ame, né? Os seus amigos espirituais. Deseje estar com eles também, né? Leve eles junto com vocês, onde vocês forem, tá? Com vídeos, né? Pra irem juntos, ok? E assim, pessoas amigas no seu trabalho. Podendo, né? Trazer indicação. Podendo te ajudar aí de alguma forma, tá? Eu vejo até assim, os próprios chefes, né? Aqueles que tem chefe aí, superiores. Sendo gente boa, sendo amigos, né? Estando aí mais amigáveis com vocês. Podendo trazer oportunidades que vão trazer alegria e satisfação pra vocês. Ok? E o pessoal que tá em busca de trabalho. Então, como eu falei. Oportunidades legais vão vir no começo e no final do mês aí. Pra vocês, tá? Então, se movimentem. Pra gente finalizar aqui. E vamos tirar aqui pra vocês uma mensagem do Oráculo dos Anjos pro mês de setembro. Vamos ver aqui qual o recadinho dos anjos. Qual a mensagem do Oráculo dos Anjos para o signo de Libra ou ascendentes em Libra para o mês de setembro de 2017? Qual a mensagem do Oráculo dos Anjos para o mês de 2017? Vou pegar essa aqui, que ela me chamou. Uh! Que lindo! Olha aí, gente! A carta da paixão. Olha que anjo lindo é esse. Tão vendo? A carta da paixão. Então, a chama rosa, né? Chama rosa é a chama do amor. É o raio do amor. É o raio da frequência do amor. Da grande fraternidade branca. Tão trazendo pra vocês aí um mês de paixão. Paixões, né? Podendo acontecer. Então, assim, queridos. Apaixone-se, né? Por você. Apaixone-se pela sua vida. Apaixone-se pelo universo. Apaixone-se pela sua vida espiritual. Né? Apaixone-se aí por tudo aquilo que te cerca. Ok? E um mês aí pra vocês se apaixonarem, né? E viverem paixões, viu? Apaixone-se aí, né? Pelo seu parceiro. A pessoa que já está com você, ó. Os homens, então, vão sentir bastante aqui essa energia. As mulheres que se relacionam aí com Librianos. Tudo de bom, né, gente? Então, se joga aí. Porque vai ser muito legal. Promete ser um mês gostoso, intenso pra vocês. E eu diria até assim. Ah, inesquecível, né? Porque a paixão é aquilo que nos move a fazer, né? A conquistar até fazer regime. Mulher, quando está apaixonada aí, faz dieta que é uma beleza, né? Se cuida, tal. Então, olha. Librianos solteiros. Apaixone-se em primeiro lugar por você. Se ame, ok? Se ame, se cuide, tá? Se valorize. E olha só o que te espera. Paixão depende de vocês. Não depende de mim. Meu papel é trazer aqui a mensagem. Trazer a orientação. O resto, a batata, fica na mão de vocês, ok? Então, queridos, a mensagem que eu tenho pra vocês é essa. Espero que vocês gostem. Super beijo aí no coração de todos. E até a próxima. E até a próxima. E aí